Olhe pra ele e fale assim ó, você está perdoado em nome de Jesus. O Alaph, quatro amigos e um paralítico. Leva um paralítico até Jesus, eu já vou cantar, vou ser bem rápido. Leva um paralítico até Jesus, Uel. Quando ele chega na frente de Jesus, todo mundo quer ver o paralítico andando. Todo mundo quer ver o paralítico saindo, correndo, marchando no poder, não sei. Só que quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha pra ele e fala, Perdoado estão os teus pecados. Porque o maior problema dele não está na perna, está aqui dentro. É por isso que Deus precisa tratar de dentro pra fora. Porque tem gente que não entendeu na atmosfera que pisou ainda. Mas agora você vai dizer com mais fé pra ele e fala, Você está perdoado em nome de Jesus. Feche seus olhos. Você que está no telão também, você que está aí fora também. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Preciso de ti, preciso do teu perdão. Tem gente entendendo já. Como a coça Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Não posso esquecer O que fizeste Como alto é o céu Sua misericórdia Ela serve Como o Pai Se compadece dos filhos Assim tu me amas Afasta as minhas Afasta as minhas Termite a rebanalha Preciso de ti Distante de ti Eu não posso esquecer Jesus já achou gente aqui Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Distante de ti Distante de ti Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Existir, existir Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Eu vou falar como você chegou aqui agora, viu? E as lutas vêm tentando me afastar Frieza, escuridão, tá me cercando todo dia, todo dia Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer contigo até o fim E eu estava longe Você Eu te rejeitei em troca Estou Amor Me senti sozinho Teve-me ensaborada E eu disse És bem-vindo Canta isso Basta eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Diga eu Diga eu Diga Eu paguei Eu tenho você Só tenho você Mesmo que eu caia o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro Meu coração não tem mais nada Mesmo que eu caia o mundo inteiro Eu troquei minha casa pela liberdade Tentando me encontrar Eu me perdi E quando eu pensei que era o fim ali Ouvi a tua voz dizendo assim pra mim Tem lugar Tem lugar na minha Tem lugar na minha Pode ser Pode ser Ninguém é super Ninguém é super Tem lugar na minha O inimigo luta pra você Deixar a cruz Sem ela ele sabe que você O peso da tribulação Não dá pra comparar Com o peso da glória Que o peso da glória Vai revelar Canta Não despreze a sua cruz 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 Eu terminei Eu terminei Eu terminei Só que pelo amor de Deus Você não entendeu ainda Que tem alguém do seu lado Precisando de ajuda Esse culto aqui É pra quem veio guerrear Se veio pra olhar Ainda dá tempo Tá dando Big Brother Volta pra casa Só tem guerreiro aqui dentro Há um barulho de espada aqui dentro Há um barulho de garra Depressão Eu tô te chamando pelo nome Crise de ansiedade Eu tô te chamando pelo nome Eu te chamo pelo nome E eu te repreendo Pelo lado Agora Você tá liberto Você tá liberta Você tá salvo Você tá curado Recebo a cura de Deus Agora Receba a cura de Deus Agora Receba isso Receba isso Receba 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 Eu vou deixar você adorar vai É hora de mistério Isso É hora de mistério Meu filho Pega na mão de quem tá ligado Fala Hora de mistério Deus Deus tá cortando o laço Deus tá cortando o laço de morte agora Você tá cortando o laço de Deus Pega 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 Deixa eu ouvir o barulho de adoração Segura tudo Segura tudo Eu quero ouvir a adoração do povo Quem é de verdade vai É hora de mistério Tem livramento de Deus para a vida de alguém Deus está cortando o laço de morte agora Eu só quero conversar com quem é espiritual Isso, vai Vai meu filho, vai Vai De repente esse glória que tu está dando Está tendo endereço na tua casa agora Esse glória que tu está dando Está dando livramento para alguém lá Se eu fosse você Um minuto de glória a Deus Isso, isso Estou nem aí se tudo é pentecostal Eu sou Bora, bora meu filho Da glória, da glória Todo peso espiritual vai sair daqui agora Tudo aquilo que te aflige Vai sair daqui agora Insônia, síndrome do pânico Depressão Crise de ansiedade Deus está atirando Agora Frisém, agora Agora É uma Eu sei que tá calor Ei, Jesus tá aqui Eu sei que tá quente Mais uma vez só eu peço Eu sei que é repetitivo Mas pega na mão dele aí Isso É de mistério, ora Eu sou o mais calmo possível, meu Mas quando Deus tem que sacudir o ambiente é outra coisa Ele velta, eu não gosto, então não se meta com quem gosta Ele velta, eu não vou, então não se mete com quem vai Ele velta, eu não gosto de mistério, então fica quieto na sua Deixa quem gosta adorar Você lembra? Mikau ficou estéreo porque se meteu na adoração de Davi Toma muito cuidado com quem você tá falando que tá do seu lado Porque tem gente que adora e Deus fala Cuidado! A adoração de Davi tá subindo, Mikau Segura a mão dele Cansado Cansado Com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra te desencanou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desintubar a tua história O céu É o aquisigênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você Eu tô profetizando pra vida de alguém aqui O céu É o oxigênio que te faz viver Minha noite a tua mão recebe isso Vida Recebe vida O céu É o oxigênio que te faz viver Profetiza a vida 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 Recebe vida O céu Profetiza a vida Profetiza a vida Vida Recebe vida Profetiza a vida Profetiza a vida Amém